Música Abre a porta para mim, eu preciso do meu chip, abre a porta Chama a polícia, chama a polícia, chama o que eu te inscrevo, abre essa porta, abre essa porta Traz o meu chip aqui, traz o meu chip aqui Abre a porta para mim, traz o meu chip aqui